Esta apreensão foi realizada pelo BPFron da 4ª Companhia da Polícia Militar aqui de Humoarama. Os policiais fazem aí seu trabalho de abordagem a ônibus que passam aqui pela nossa região, tanto nas rodovias aqui da região, quanto na Estação Rodoviária Nova aqui na cidade. E diante de inúmeras apreensões e inúmeros traficantes que usam aí os ônibus para fazer o transporte para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina e outras cidades aí do Brasil afora, os policiais então montaram aí uma operação a protetor na nova Estação Rodoviária aqui de Humoarama e acabaram abordando um ônibus de linha que fazia o trajeto Guaíra ao estado de São Paulo. E dentro deste coletivo, os policiais acabaram apreendendo uma grande quantidade da droga conhecida como rachixe. Além disso, acabou localizando a proprietária que foi presa e responderá pelo tráfico de drogas. Através de patrulhamento, os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha Guaíra-São Paulo. Sendo empregado o Cão de Faro Nero, o semovente vem se destacando desde o seu início do policiamento no BPFron. Durante o seu emprego, o qual indicou positivamente a presença de drogas em uma mala que estava no compartimento de bagagem. Foi então solicitado através do ticket do canhoto da passagem que fica com o motorista para que o dono da mala fosse localizado. Foi identificado então a proprietária, uma mulher de 19 anos, onde foi solicitada para que pudesse acompanhar a revista, sendo localizado escondido em um fundo falso a droga de nome em rachixe. A mulher e o entorpecente foram encaminhados para a sede da 4ª Companhia do BPFron, onde o produto foi pesado. Sendo resultado, após a pesagem, totalizou 2,9 kg de rachixe, sendo então dado voz de prisão à mulher. A mesma ainda informou aos policiais que pegou a droga na cidade de Guaíra e que levaria até a cidade de São Paulo e receberia pelo transporte o valor de R$ 6 mil. O valor estimado do prejuízo ao crime foi de aproximadamente R$ 240 mil, estima a Polícia Militar.